Para configurar a sua UC, deve ir ao Bloco de Administração da UC e clicar em Editar configurações. A Invisibilidade da disciplina define se a UC está visível ou oculta aos estudantes. Aqui, também pode definir a data de início, que terá impacto no formato semanal de relatórios e estatísticas da UC. Em formato da unidade curricular, pode optar por Formato por tópicos, podendo personalizar depois os títulos de cada tópico. Se pretender ter tópicos ocultos, pode definir se os mesmos são apresentados de forma contraída, ou seja, fica visível para os estudantes apenas o nome do tópico, ou se fica completamente oculto. Pode também optar por formato semanal que apresenta os tópicos com data. Deixamos os exemplos mais usados. Em aparência, pode definir o idioma que pretende para a interface da unidade curricular. Esta ação irá refletir-se a todos os utilizadores da UC. Apenas temos disponíveis inglês e português. Nesta secção, também é possível definir se a pauta do mundo fica disponível para os estudantes, assim como os relatórios de atividades do utilizador. Em Verificação da conclusão, pode ativar-se condições de conclusões das atividades. Convém deixar as restantes configurações que vêm por defeito. No final, clique em Guardar alterações e mostrar. E agora com a mão do peito. Obrigado.